Aqui no canal, a participação da minha irmã e da minha mãe, em especial dia das mães A gente vai estar fazendo aquela brincadeirinha da toradinha de trigo E respondendo aí umas perguntinhas E vamos lá Vai Jovem, Jovem vai dizer as perguntas Quem resmunga mais? Quem é mais preguiçoso? Seja sincera, mãe Quem é mais organizado? Ninguém merece, isso é mentira Quem é mais estudioso? Menina, mãe Quem tem um gosto musical melhor? Quem chora mais? Quem ajuda mais a estar a fim de casa? Não vai ajudar não, não vou Quem é mais disposto? Não Quem procrastina mais? Quem demora mais para se arrumar? Quem é mais carinhoso? Quem é mais dedicado? Então vamos fazer uma picanha Quem é mais meiga? O que é meiga? Meiga O que é isso? É a mesma coisa carinhoso Menina Quem é mais caseiro? Sérgio Quem é mais festeira? Cadê a menina, hein? Quem gosta mais de sair, mãe? Ah! Quem é mais ousada? Ousada? Ousada Ousada Ousada, mas periquitada, entendeu? É Quem é mais comprometido? Quem é mais comprometido? Ousada 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 É aquela pessoa mais solidária Que ajuda as pessoas Ah, é Ajuda todo mundo Quem é mais engraçado? Quem é mais... A rapaziada é saudade? Vai, Josias Quem é mais irritante? É mesmo? Quem é mais arteiro? Arteiro? Como assim, Deus? A pessoa que faz traquinagem? Não Normal Normal Quem é mais amoroso? É, Pedro não tem resposta Ele dorme, vai Quem é mais distraído? Distraído? É Toma, cachorro Quem é mais corajoso? Não Quem fala mais? Ixi, Maria, dá pra que peguei Não Que parece que tu baga a te chocar, hein, querido Quem é mais vaidoso? Não É, não É, mas zero É, mas zero Quem é mais ligado em videogame? Zero 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 Quem gasta mais dinheiro? É, não É, não É, mas zero Quem seria presa, velho? Como assim? A pessoa que tem a possibilidade de ser presa, quem é? Uma confusão Foi uma confusão, alguma coisa Uma briga, entendeu? Quem mais... Eita, maninha Cuidado, velho Quem come mais? Toma um cachorro Quem assiste mais sério? Cada menino Quem é mais ligado em redes sociais? Quem é menos insociável? Pessoas que não gostam de... Sociar com outras pessoas Todas vezes gostam Vai cair seus dias Quem fica menos chato depois de acordar? Fica o que? Menos chato depois de acordar A pessoa que não tem mamor depois que acorda Sei, irmão Acorda muito bom, amor Cuidado a criança Quem toca melhor um instrumento? Nenhum Oi, mãe Tem a mãe desapegada das coisas? Qual a gente tem a mãe desapegada das coisas? Zéria Dá tudo que tem E a sua afina dela também É, dá tudo Mentira, Jaci É só ver o que é meu Tá bom Pronto Muito obrigada, gente O vídeo de hoje foi esse Eu acho que quem ganhou Não sei Chega, mãe Aparece aqui O vídeo de hoje foi especial O dia das mães Eu já quero dizer um feliz dia das mães Pra mim Dizer que eu amo muito ela Tá? E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Mas é domingo Minhas duas filhas Aqui estão todas as duas mães Um feliz dia das mães Pra todas vocês Beijo É Mas não era domingo não Tá assim Mas por causa do vídeo